Ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Esse pra você curtir, como quem gosta de futebol. Obrigado. Bola em jogo pra você, ligado na Globo. Boa bola na esquerda. A abertura é boa. A torcida gostou da trama. Cabeçada pra fora. De Xilio. Faz a abertura. Tentou levar, levou, bateu pro gol. Ele bate bem na bola, forte, mas errou o alvo. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Mandos o kit. Boa movimentação. Rola a bola no meio. E rasga pra longe. Betânico. Viu bem. Tenta armar um contra-golpe. Mandos o kit. Modric. Modric. Ele não fez. Nossa Senhora. É, mano. Não sei se teve intenção, mas que pegou, pegou. Matuidi. Matuidi. Bela bola. Tem toda a ponta esquerda aqui pra correr. Matuidi. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Bonucci. Tenta puxar o contra-ataque. Bonucci. Cristiano Ronaldo. E foi derrubado. Carvajal. Bola fechada. E o goleiro pega. Mandos o kit. Bateu. E bateu mal. Lucas Vasquez. E aí na base do lançamento. Fez bem a jogada. Voltou pra fazer o corte. Tem que se virar. Bateu pra frente. Tirou o perigo de perto da área. Bola foi boa. Betânico. Agora o tem bom contra-ataque. Abertura na direita. Recebe. Boa bola na esquerda. Movimentação lá pela direita do ataque. Boa movimentação. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Vai arriscar o chute. Futebol. Uma Globo aqui é emoção. Ricardo Eletro. Aniversário total. No site e na loja. Mandos o kit. Bela bola. Tem toda a ponta esquerda aqui pra correr. Pode concluir pro gol. Carvajal. E o árbitro capita o fim da primeira etapa. Primeiro tempo 0x0. Os goleiros praticamente não trabalharam. O jogo é movimentado, mas muito pegado. Principalmente no setor de meio de campo. Boa bola em jogo. Começa o segundo tempo. Modric. Tocou na frente pro Benzema. Tentou dar uma pedalada. Vai pra cima da marcação. Andou pra longe. Cristiano Ronaldo. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. Pra evitar problema. Aí alguém falou pra você. Tava sozinho. Então avisa. Então fala. Nessa altura quanto menos fumaça melhor. Tem que se virar. Bateu pra frente. Tirou o perigo de perto da área. Betancu bate pra frente. Meteu boa bola. Tava sozinha. 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 a bola dominada pelo de xilio viu e abre para ele o cruzamento futebol de cabeça o matuidi prendeu brigou disputou o sérgio ramos jogou a bola para o campo de ataque e vem espalma o goleiro que pancada chute forte sensacional o goleiro que defesa deseja que é o contrapaque o vento em cubra abril na direita bola dominada pelo de xilio bola foi boa olha que boa jogada a bola resolve bater para o gol no rebote matuidi vai prendendo bola não consegue a jogada para criar chance de gol agora talvez bateu para o gol para o gol as you now as you now as you now you as you now as you now O que é essa alteração aí, Caio? Mexida boa, não é errada a substituição. Muda o panorama, a necessidade passa a ser de muito mais ataque. 1 a 0. Perdeu o lance. Sempre ali, ó. Na intermediária, nem tão perto da grande área. E rasga pra longe. O bandeira parou, o árbitro confirmou o impedimento marcado. No primeiro lance ele não tava, quando ela voltou, aí ele ficou na banheira. Pra deixar o bandeirinha de cabelo em pé. A abertura é boa. A posição é normal, ele bateu pro gol! Foi uma grande chance desperdiçada. Perigo é quando tá atacando. Conforme perde a bola, o ataque, o contra-ataque é imediato. Teve a chance de fazer o segundo gol. E a bola, o ataque, 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 Bem o domínio. Olha que jogada, hein? Vem pro contra-ataque. Agora ele acertou o passe. Boa movimentação. Diga, Renato. Uma cena diferente, inusitada agora. Vai levando o time pro campo. Bateu pro gol! Bate pra frente o goleiro. O corte foi feito. Matuidi. Toca a bola na direita. Ganha o arremesso lateral. Faz a abertura. Jingo, com um toque de cabeça. Procura! E agora o árbitro apita o fim do jogo. Fique ligado, então, na sequência, malha.